Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Carta à Jovem Clarice Primeiramente, preciso dizer que fiquei muito impressionado com a qualidade dos teus textos, muito superior a quase tudo que leio por aí. Também gosto dos teus romances, mas acho que a tua linguagem densamente singular entre a prosa e a poesia resulta mais impactante e coesa no conto. Para mim, o gênero mais difícil da literatura, por requerer do autor o equilíbrio perfeito entre maestria rítmica e imaginação narrativa. Toca Livros e Editora Roco apresentam A Bela e a Fera De Clarice Lispector Narrado por Priscila Scholz Encolhe-se profundamente, como se lá fora chovesse, chovesse, e aqui uns braços silenciosos e mornos atraíssem-no e o transformassem num menino pequeno, pequeno e morto. Morto. Ah, é o delírio. É o delírio. Uma luz muito doce se espalha sobre a terra como um perfume. A lua dilui-se lentamente um sol menino espreguiços, braços translúcidos. Frescos murmúrios de águas puras que se abandonam aos declives. Um par de asas dança na atmosfera rosada. Silêncio, meus amigos. O dia vai nascer. Também surpreende a maturidade psicológica, bem amparada na elegância do fraseado e o cuidado entre forma e conteúdo. Quanta sabedoria pode caber na alma de uma escritora tão jovem? E a magia essencial de viver? Onde estava agora? Em que canto do mundo? No homem sentado na esquina? A mola do mundo é dinheiro? Fez-se ela a pergunta. Mas quis fingir que não era. Sentiu-se tão, tão rica que teve um mal-estar. Pensamento do mendigo. Essa mulher é doida. Ou roubou o dinheiro porque milionária ela não pode ser. Milionária era para ele apenas uma palavra. E mesmo se nessa mulher ele quisesse encarnar uma milionária, não poderia, porque... Onde já se viu milionária ficar parada de pé na rua, gente? Então pensou. Ela é daquelas vagabundas que cobram caro de cada freguesa e com certeza está cumprindo alguma promessa? Depois. Depois. Silêncio. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.